É uma satisfação que eu comparto com toda a aficiência de Herédia, a gente que confiou em minha persona nos seis Juegos, mas eu encontrei um grupo de muchachos competentes. E agradecer, verdade, e dedicar a Marvin Rodrigues, que é o meu maestro, empatei com ele em títulos, e dedicar também a todo o personal do Hospital Merri, em um mês e meio eu estava no terceiro piso, operado, e hoje estou aqui desfrutando de um título maior. Olha, mire, nesse momento eu estou campeão e desempreado. Vamos a ver, eu estou desempreado. Bom, não, isso já é questão de sentar, abrir, não é questão econômica nem nada, algumas coisas, mas é um assunto que eu nem penso, né, ora. Olha, quantos significam esse título? Ah, muito, muito, porque empatei com Marvin Rodrigues, já me pode morir tranquilo. E aí lhe chamavam afuera, incluso hay camisetas de los afirmaos que dicen el mago dir, você que pensa disso? Não, não, eu não sou mago, sou um trabalhador, os jogadores me entendem, além de me entender, têm confiança em minha persona, e graças a Deus, com a confiança que têm, e com minha experiência, eu creio que hemos logrado coisas muito grandes com o futebol em Costa Rica. Não, não, a crabe foi que ela, com o plantel competitivo, confiar em minha persona, e aí somos campeones. Você levei algo a Maurício Wright? Ah, sim, houve muito, muito, muitíssimo. Simplesmente eu manejei seis jogos, o demais foi ele. Não, não, o que passa é que a equipe estava muito afetada. O problema da Champions League, esses seis da América, isso afetou muito o grupo, depois vinha o resultado de quarto a zero. Pero sepa de uma coisa, Maurício, além de ser uma gran persona, é mi hijo, e és um gran entrenador. Oralá que ele não vai quedar sem trabalho, porque ele é muito bueno. Não deu resultado aqui, de eu não ter resultado em Cardago, não ter resultado em Pérez Celedão, essa é a vida do entrenador, triunfos e malos momentos. Você ganhou um equipe que venuscou mais o arco contrário? Ah, eu diria que sim, se vocês analisam no primeiro tempo, tuvimos três oportunidades de cabeças, muerta, muerta. Pero o que passa é que a Liga é um equipe formado, um equipe de seis temporadas juntos, bem dirigido, um equipe competente, e eu creio que foi muito parejo dos dois partidos. Ah, sim, isso quase me muero, quase me muero. Mas agora estou feliz da vida. Talvez em algum momento se le criticou por poner a Leo Moreira, em esse momento, em que estuvo o caminho? Não, não, mire, o que pensa a gente me tem sem cuidado. Eu conozco cada um deles que está aqui, sei que todos merecem oportunidade, excepção de um ou dois jogadores do plantel que não jogaram, mas o importante é que já somos campeões.